Ordeia, ordeia Vai lá, vai lá Deu muito bom Deu muito bom Me chamar o que é dançar O que é dançar Mas eu não sabia Me chamar o que é dançar O que é dançar Mas eu não sabia É essa que vai ser dançar Essa que tá com a sacola na mão É, ela atrou, ela atrou A ançar, ela atrou Mas eu não sabia O que é dançar Ordeia, ordeia Ordeia, ordeia Ordeia, ordeia Ordeia, ordeia Ordeia, ordeia Amando manar Ok, ok, ok